E aí, meu povo lindo que me assiste, que me adora, tudo que não me adora, mas que tá me assistindo, tudo bem com vocês? Minha gente, venho aqui hoje fazer a segunda parte do vídeo, eu tô já arrumadinha, que eu vou pro trabalho e como vocês têm me cobrado bastante, tem muitas perguntas a respeito da minha nacionalidade, que eu dei entrada, é... Então, esse é o segundo vídeo que eu vou explicar aqui, fazer um breve resumo pra vocês. Tá sendo um passo a passo, que eu também não conheci o processo, e vou compartilhar esse processo com vocês, contando a minha experiência e como está sendo, tá bom? Gente, pra quem não sabe, nacionalidade, alguns chamam de nacionalidade, outros chamam de... Ai, como é que fala? BI, outros chamam de... Eita, esqueci, são dois também que o pessoal fala, que dá tudo resumindo, dando a mesma coisa. Certo? Eu iniciei o processo, desde agosto eu já poderia ter dado entrada, depois que eu fui me atentar, depois que eu peguei o meu cartãozinho de residência. Então, foi no meio de agosto, achava que era em setembro, eu já poderia ter dado entrada. Mas, pra isso, eu ainda tava reunindo as documentações necessárias, que não são tantas, mas como era a minha primeira vez, eu não sabia nada sobre o processo, então eu tive que fazer uma pesquisa, um estudo do que que eu necessitava. E o primeiro documento mais importante é o cartão de... o cartão não. Mais importante é a certidão de inteiro teor válida, certo? E apostilada em raia. Fiz lá, através do processo todo, no site do GOV, minha amiga Dalila me ajudou nesse processo, mas você pode estar fazendo através desse site do GOV, e aí entrando em contato com o cartório da sua cidade, porque o meu era lá em Ará, então eu tive que entrar em contato com o cartório de lá, e eles diziam que aceitava, né? E o site do GOV, como que ele funciona? Você faz um pedido, uma solicitação de uma nova... de uma nova certidão de nascimento, no caso essa de inteiro teor, e você faz a assinatura digital, então pra fazer a certidão de nascimento, ou uma pessoa, sua mãe, ou você, ou então alguém com uma procuração. Como eu não queria fazer, eu queria mais rápido possível, então eu perguntei e aceitou a minha assinatura digital através desse aplicativo do site do GOV. E aí a gente fez, eu paguei 33 euros, 33 reais na certidão, paguei mais o envio pra minha... pra ir lá pra Salvador, ir lá pra Salvador, no total ficou... eu acho que cento e poucos... não, eu vou ter que ver os valores. Pronto, mas só pra vocês terem uma noção mais ou menos. Por exemplo, foram cento e poucos reais no total pra trazer a certidão. Depois da certidão, eu ainda pedi ajuda aqui, se alguém sabia, pra trazer, que eu não queria desembolsar, duzentos e poucos reais, mais dinheiro. E aí teve uma amiga minha, mãe de uma amiga minha, veio, uma conhecida minha, Liz, graças a Deus, obrigada por vir aqui, eu já pra agradecer. Trouxe alguém da minha confiança, que vocês também têm que entender que é documento, então documento a gente não pede a qualquer pessoa pra trazer, são pessoas que são de confiança. E ela trouxe, e então chegou aqui a certidão. Eu vou botar aqui a foto pra vocês terem noção mais ou menos como que é, o que é uma certidão de inteiro teor. É uma certidão em que ela vem mais definida do que que se traga. Aí minha amiga entregou, minha amiga apostilou, foi no cartório, apostilou em Aia e trouxe. Mandou, ela trouxe, recebi aqui. Depois de recebido, o processo era mais simples. Então, pra você dar entrada na sua nacionalidade, não precisa de muita, não é tão burocrático quanto ao processo de residência. Aqui são basicamente os documentos, vou falar aqui, que precisa. Primeiro esse requerimento. Então, esse requerimento aqui, você encontra nos cartórios, tá bom? E o que é que eu pensei? Bom, o processo de nacionalidade, ele é de seis a um ano, mas tá demorando aqui em Lisboa em torno de dois anos. Existem vários relatos, várias pessoas que deram entrada e até agora não saiu. E eu falo comparando ao processo, o meu é por tempo de residência, mas você tem muita gente que tem outros tipos de... que elas solicitam a nacionalidade por outro tipo. Imagine, parente de quem tem irmão, quem tem neto, neto de português, consegue ter nacionalidade, entre outros vários tipos de nacionalidade. A minha é nacionalidade por tempo de residência, por residir aqui. Então, completou cinco anos, tem que ser cinco anos a partir da primeira residência. Não é do ano que você chegou aqui em Portugal, senão já tinha sete anos. Não é, é a partir da sua, da data da primeira residência. Aí você já pode solicitar. Aí a primeira certidão de inteiroteão, depois o passaporte, certidão de... cadê? Documento comprovativo de língua portuguesa. Eu não preciso porque a minha língua materna é portuguesa. Aqui seria se fosse outra pessoa. Aqui nesse dado de requerimento, que você tem que preencher ele aqui e entregar juntamente. Esse requerimento você vai encontrar lá no dia, eles vão te dar. Lá no cartório, tá? Eu falo cartório, mas aqui se chama conservatória civil. Registro criminal do Brasil. O registro criminal do Brasil, que é o antecedente criminal, a gente consegue também através do site da Receita Federal do Brasil. É muito simples. Você entra lá também e consegue solicitar. Imprime e leva. Os daqui a gente não precisa porque a gente, no momento em que assina isso aqui, autoriza pra que eles mesmo lá da conservatória entram e peça, solicita o nosso antecedente criminal aqui de Portugal. Tá bom? Então é online, então um trabalho a menos. Aí tem a fotocópia da minha residência. Eu tenho que levar a minha residência. O passaporte, a fotocópia da minha residência. E levei também, existe a dúvida gigante dele, é pra comprovar o tempo de residência aqui. Existe uma certidão que ela é emitida pelo CEF. Você entra em contato com o CEF enviando o e-mail. Eles vão te responder, te falando o que é que é preciso, pedindo essas informações, junto com 20 euros, na época que eu enviei o e-mail. Então é uma certidão de contagem de tempo, tá? Ou você pode levar essa certidão de contagem de tempo, ou você pode levar a sua, serve também a sua primeira residência. Eu como não queria gastar mais 20 euros, eu simplesmente imprimi a minha residência, a primeira residência que eu ainda tenho aqui de recordação, e levei juntamente com isso. Ah, Dani, tem gente que deu entrada e não precisou. Ok, maravilha. Mas lá fala quais são os documentos necessários. Então, se eu quero que o meu processo seja rápido, se eu não quero ter nenhum processo, então quanto mais documentação você conseguir enviar, melhor. Então eu enviei a minha primeira residência com contagem de tempo, e ele super recebeu. A pessoa que me recebeu lá, anexou no meu processo, tudo ok. Então foram simples, não precisou comprovar morada, igual a residência, não comprovou, não precisou eu ir lá na finanças para pegar uma certidão de ativa, não dívida, sei lá, porque eu nem me lembro mais. Então, tipo assim, são pouquíssimos documentos. Certidão de nascimento do interior teou apostilada e válida do Brasil, sua, né? É, comprovativo antecedentes criminais também do Brasil, é, sua, seu cartão de residência e seu, a sua cartão de residência atual, válida, né? Também, e o seu passaporte e mais a carteira de residência de antiga. Esses foram, da primeira residência, esses foram os documentos que eu anexei o meu processo. E vamos para a seguinte forma. Como eu sei que aqui em Lisboa o processo está demorando tanto, eu falei assim, vou dar entrada lá em Setúbal, que é uma cidade aqui vizinha. Com a minha carteira de habilitação, as minhas duas residências, todas as duas foram tiradas lá em Setúbal, e Setúbal, porque eu acho que o processo é mais rápido, por ser uma cidade menor que Lisboa. E aí vamos lá, uma seguidora minha, ela mandou para mim um direto falando, Dendi, não vai em Setúbal não, que o processo lá também está demorando quanto Lisboa. Vai em Santarém, porque o meu processo eu dei por tempo de residência e saiu em quatro meses. E eu digo, puta que valeu, foi bem, conversei com ela e tal. Ela lá é super vazia, não precisa, não tem demora, é rapidão. Eu digo, maravilha, vou para lá, para Santarém, que foi o quê? Uma hora e meia de transporte público, de trem. Então, foi super tranquilo. Quando eu cheguei lá, gente, super vazio, algumas pessoas assistiram aqui, eu mostrando, tinha três pessoas lá. Estava sem sistema, já fiquei nervosa, mas não, foi super tranquilo. Os atendentes, assim, sensacionais. Graças a Deus, Deus me abençoou, colocando pessoas, assim, nesse dia, num atendimento, assim, maravilhoso. E eu ainda comentei com ele, e eu elogiei, falando da diferença do atendimento aqui em Lisboa. O atendimento aqui em Lisboa público é péssimo, gente. Eu falo isso com propriedade. Então, dificilmente você vai em um lugar e encontra um atendimento, assim, massa e que você sai insatisfeito. Normalmente, você só vai passar raiva porque o pessoal com uma cara feia e parecendo que tá ali te fazendo favor, sendo que eles estão sendo pagos pra isso. Então, você já fala... É um dia que é muito importante pra gente que vai dar entrada na nacionalidade, sabe? É um sonho sendo realizado. Então, a gente tá indo ali, ao mesmo tempo que tá com aquela emoção toda, a gente também tá ali com medo, na verdade, com um monte de medo. Porque é um processo delicado e é algo que você esperou e que você quer. Pelo menos pra mim, foi assim. Então, graças a Deus, lá em Santarém, o pessoal, assim, maravilhoso. O pessoal, assim, já de uma certa idade, já. Um tiozinho e umas tias lá, já, tipo, de 60 anos. 50 e pouco, 60. Mas, super, super maravilhoso. Conversando, brincando, descontraindo pra aliviar a tensão. Ficou falando um bocado de besteira, assim, comigo. Brincadeira. Besteira não, brincadeira, assim, pra me fazer rir, pra aliviar a tensão. Então, me senti muito acolhida. Então, só por isso, já pagou a minha ida lá em Santarém. Além disso, desses documentos todos, e esse daqui também, né, que você tem que preencher e assinar lá. Além disso, e aí, ele também foi super gente boa, me auxiliando, porque é um documento importante que não pode haver erro. Então, tem coisas aqui que tem dúvida. Olha aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Ah, não, só tem minha data de nascimento, é normal. Mas olha aqui, o que que é o documento. E aí, esse documento, esse requerimento, você assina lá na hora e paga 250 euros, certo? Aí, na minha cabeça, eu pagava esses 250 euros, e aí, já automaticamente, eu já tinha o cartão cidadão, eu já tinha o passaporte. Não, é tudo um passo a passo. Primeiro, eu dei entrada na nacionalidade. Aí, agora, eu vou aguardar. Ele me disse que o e-mail, eu vou demorar até seis meses, parece, três meses, para receber o e-mail, para que eu possa ir acompanhando o processo da minha nacionalidade. Até hoje, ainda não recebi, mas vou receber no meu e-mail e poder acompanhar o processo, como é que está sendo o processo, ok? Aí, paguei esses 250 euros. E aí, eu escolhi Santarém, porque é uma cidade menor. O processo, com certeza, vai ser mais rápido do que em Lisboa. E a gente vai tirar essa dúvida no processo. Eu vou atualizando vocês também disso. Mas foi super tranquilo. E muitas pessoas falaram assim, ah, Dani, não adianta você dar em outra cidade, porque o cartório é principal, a matriz do cartório é aqui em Lisboa, então, os processos todos vêm. Mas, na minha cabeça, sim, é que eu sou uma pessoa, assim, que eu penso além e eu esforço muito para a minha inteligência. Cada cidade, eu acredito que ela tenha uma cota, né, de processo para poder ser atendida. Então, não assim, necessariamente, eu tenho que concorrer com Lisboa. Se eu sou de outro distrito, de outra cidade, e vai ser aquilo, então, eu acredito que tenha uma cota designada para aquela cidade, equiparada com a quantidade de processo e com a quantidade de habitantes, entendeu? Com a quantidade da procura do serviço. Eu acho que funciona dessa forma, tá? Mas que, de fato, é mais rápido. Se não fosse dessa forma, eu não teria que ser como... Não iria ser mais rápido. E aí, a gente vai aguardar. Eu espero que eu seja abençoada, que o meu sai em quatro meses. Já pensou menos. Vai ser recorde igual da minha seguidora. Mas, gente, ele me disse que o processo lá em Santarim está demorando em torno de seis a um ano. Então, já tem uma grande diferença daqui de Lisboa, né? Lisboa é dois anos, Lisboa. Lisboa é dois anos. Então, eu estou muito confiante. E aí, se eu fiquei muito... Estou muito feliz em fechar o ano, finalizar o ano com esse processo. É como eu falei com vocês, é um processo. Aí, primeiro, vem você da entrada na nacionalidade. Depois que estiver lá, completar e foi aprovado, você vai lá para fazer o cartão cidadão, que é o chamado BI, Bilhete de Identidade Portuguesa, que nada tem a ver com o Estatuto de Igualdade, que muita gente me perguntou. Só para falar aqui um pouquinho do Estatuto de Igualdade, gente, o Estatuto de Igualdade, nada mais, nada é do que um cartão que ele vai facilitar para você que faz muito serviço na internet. Então, você vai ter a assinatura digital. Ou então, se você vai prestar algum concurso, alguma coisa desse tipo, tá bom? Mas, em termos de validação que te dá muitas coisas, que é como o BI, não é. Então, tirei isso da cabeça de vocês. Por isso que, para mim, eu nunca fiz o Estatuto de Igualdade, porque para mim não tinha serventia nenhuma porque eu tinha residência. Então, para mim, era a mesma validade de acordo com o serviço que eu utilizo, que eu iria utilizar, ok? Então, agora eu vou esperar o BI. Quando eles falarem que está pronto, eu vou lá, pago mais. Eu acho que é 25, é 30 euros de novo pelo cartão. Não sei quanto que é. Ele me falou, mas eu já esqueci. Aí eu vou lá em Santarém de novo, pago o cartão cidadão. E aí, depois, nesse mesmo dia, se eu quiser ter, eu também pago pelo cartãozinho vermelho, que é o passaporte português, passaporte europeu, que vai me dar, vai me dar a possibilidade de poder morar em outros países daqui da Europa, que fazem parte da União Europeia, dentro do... Como é que chama aquele... Ah, até esqueci. Que faz parte da... São 16 países que têm acordo com o Brasil. Enfim. Então, eu posso estar morando nesses países legalmente. Então, por isso que é tão importante. Imagine, depois que eu tiver o meu passaporte, eu posso ir morar em Londres, eu posso ir morar em Luxemburgo, eu posso morar na Bélgica, legalmente. Entendeu? Então, é proveniente de muito... É... Muito abdicação, muito esforço e muito trabalho, né? Porque pra gente conseguir essa documentação, a gente tem que estar, ó, trabalhando, comendo um toco de abamação. Então, é isso, minha gente. Deixa eu ver se fala mais alguma coisa. Não. E agora eu vou voltar aqui. A próxima vez que eu voltar, anotou tudo direitinho aí quais são os documentos que vocês precisam e o que precisam. Então, não tem segredo. Não é um bicho de sete cabeças. Portanto, na minha opinião, qualquer pessoa que já tem a residência, que já viu mais ou menos com ação de documentos, tem capacidade de dar entrada sozinha na sua nacionalidade. Ah, eu vou pagar... Teve vários questionamentos, várias pessoas, vários seguidores meus falando que cobraram, que o advogado pagou, cobrou 900 euros pelo serviço. Meu amor, se você é uma pessoa que tem esse dinheirinho, ok, vai lá e paga, não quer ter trabalho nenhum, beleza. Mas eu acredito que... Eu... Tanto acredito que eu mesmo fui... Não é válido, porque é um processo muito simples. Então, se você reúne as documentações todas... A documentação mais difícil aqui é a certidão de interno teu, que mesmo que você pagar um advogado, você vai ter que ter também, entendeu? Então, eu acredito que... E advogado, ele não vai adiantar seu processo. É a mesma situação do cartão de residência. Ele vai te ajudar no serviço. Eles têm a vantagem, porque eles conseguem, né? Se deu algum erro, eles conseguem passar e-mail, se comunicar, porque... Como é que chama? Com os órgãos, e a gente não consegue se comunicar da forma que eles conseguem, né? Mas, você tem capacidade, sim. Você pega os seus 900 euros, os seus 900 libras, você invista em alguma outra coisa e tira a bundinha do sofá, toma vergonha na cara, porque 900 euros é muito dinheiro. E eu tô falando isso não é porque eu tô tirando o trabalho de um advogado, não é, não é, não. Eu tô falando porque as pessoas que me acompanham querem saber, muita gente não fala. E é isso, gente. Pra mim, eu acredito que não é necessário você pagar uma pessoa pra fazer, porque o processo é muito simples e rápido. Esperar por esperar, você vai esperar. Aí, agora, você decide se você paga pra esperar ou se você só espera. E é isso. Então, pra mim, eu acho que não precisa de um advogado, se você tá com uma graninha ali contada, se você não tem essa grana disponível, não pague um advogado pra fazer o processo de nacionalidade, porque não precisa. É um processo muito, muito, muito simples. Eu achei que era mais difícil, mas a residência é muito mais difícil em processo de exigência de documento. Tem documento que você não consegue nem fazer a leitura do que se trata. Diferente disso, a nacionalidade é um processo muito simples. Então, é isso aí, meu gente. Eu espero que vocês tenham gostado aqui desse desabafo, que eu acho que era pra ser um resumo, mas já tá gigantão. E é isso. Sucesso, boa sorte. Vamos acompanhando aí que quando começar o processo lá, eu volto aqui pra mostrar vocês em que passo está o processo, assim que eu receber o e-mail da conservatória, tá certo? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima!